Sejam bem-vindos ao U7Buy, o site onde vocês podem comprar food, 22 coins e também vender. Na opção de comprar tem aqui várias opções, escolham o que mais vos agrada, cliquem em comprar e mais abaixo não se esqueçam de utilizar o código DE, que vos dá 5% de desconto e assim podem comprar as vossas coins mais barato. Maltinha, sejam bem-vindos à segunda batalha contra o Psycho Mike. Já sabem, Psycho Mike na Twitch, no Insta e em todo o lado, no OnlyFans. Calma, ainda está para chegar. E é isso, Maltinha, temos 50 player picks hoje. Olhem para isto, 50 player picks. É cinquantinha. Pois é, por isso, à semelhança da última batalha que vocês viram do Frois, contra o Frois, não é? Temos, então, agora o dobro das player picks, são 50, não é? E cada pick, obviamente, são 3 opções. Se sair foodies, ok? Ganha quem tiver o mais alto overall de foodies. Mesmo que ele tire 2, eu tiro 1, ganho o mais alto overall. A seguir, best of 5 de penaltis. B ou 5 de penaltis, então, a valer 2 pontos também. Por isso, vamos ver como é que corre. Pensar com o Mike, estás confiante ou não? Ora lá, confiante. Muito, muito. É? Muito confiante. Contra o Frois, levei no Rabiosque? Pois, mas o Frois, eu ganhei-lhe 3 batalhas seguidas. E a diferença é, contem, o castigo foi fazer um karaoke, que não me custou nada. Aliás, eu adoro cantar. Só não ganho o The Voice, porque é concorrência desleal para os outros concorrentes. E eu ganhei uma batalha ao Frois, em que estava a valer uma story super humilhante no Insta, ok? Que eu tenho gravada. E ainda um jantar de sushi. Ele vai me pagar quando eu voltar de férias. Está combinado. Vamos, então, para 50 player picks. Pensar com o Mike. Dá-te-o aí a... Portanto, bora lá começar, malta. Em 3, 2, 1, siga. Ui, anda. Aqui tem um 84. Olha, já começa a perder 0 a 2. Ai, 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 ai. Maltes, já sabem. 2-0 aqui. Eu testei-vos, 0-2 lá. É, isso mesmo. Que era o meu score à esquerda, o score do Psycho Mike à direita, ok? Bora lá. Em 3, em 2, em 1, vai. Dilorezo. O quê? Ai, eu perdi. Como? E ganhei, pá. E ganhei, desempat. Desempate no 8-3. E agora isto vale como? Vale os dois? Hã? Vale, vale, vale. Eu juro que eu pensei que estava igual. Estava o Dilorezo nas duas. Qual é o odd, meu? 4-0, malta. E sem muitas intrigas. Por isso, em 3, em 2, em 1. Vai. Olha, eu taco o baralho ao contrário e já perdeu. O que é para não virar as cartas do avesso? Bora. 2 a 4 para mim. Vá, bora. Eipa, já abri. Foda-se. 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 Então, pera, pera. Calma, calma. Ó, pá, foda-se. E ganhei os 3-81. E ganhei o 8-81. Foda-se. Como é que eu posso perder? Malta, 5-2. 2-5. Bem, esta só vale um ponto. Lá está. Porque não há foots, ok? Vamos lá. Próxima. Em 3, em 2, em 1. Vem! Ó, mano. Fogo. O que é isto, pá? 7-2. 7-2. Anda. Anda. Vai ser agora. Em 1, em 2, em 3. Chega. Opa, não me sai foots. Mas é o suficiente para ganhar. É o suficiente. Pena que só vale um ponto. 3 a 7. 3 a 7. 3 a 7. Marca. Marca. Anda. Ora. És tu, és tu. 1, 2, 3. O motinho chega. 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 Anda, vou ter que tu bates bem. Agora. 7-4, 4-7, malta. Hã? Bora lá. Em 3, 2, 1. Calma. Eu estava com 3 pontos. Certo, certo. 7-5. Eu disse 7-4. Não. Então, eu fiz 2 pontos, pá. Certo, certo. Foi o motinho. Não, eu estava a perguntar se que havia eu. É, é. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. 2-7. Bora, malta. 8-5. 5-8. Para o que saio que eu desmaiques. Ah, eu tenho que sacar aqui alguma coisa boa. Força. Sei, malta. Bora lá. Em 3, 2, 1. Vai. Oh, mas não me sai. Mas é suficiente para ganhar. Vai, dá um ponto para os teus. Anda, anda. 6-8. Estou a perder, mas não estou muito para trás. O que interessa é como acaba. Não é como começa. Portanto, assim, já, tipo agora. Bom. Está muito mal. Em 5, é 86. Está ótimo. Ele vai de 2 em 2. Nós vamos de 1 em 1. Não tem problema. Não tem problema. Vamos de 1 em 1. Vamos de 1 em 1. Eu vou só sair aqui, que é para voltar a entrar. Que é porque eu tenho lá umas coisinhas à frente gourmet, que não é para abrir já. Quero só marcar. Olhem ele a bugar, malta. Ele está a tentar bugar. Olha, já abri. Pô, queria marcar já abri. Olha, ganhaste. Foi isso. Bora. 8 igual, malta. 8 igual. 8 igual. 8 igual. Ui, ui. Está rinhido. Agora deixa-me já. Já posso voltar aqui para a frente outra vez. Não é para os falas, malta. A todos. Bora. 3. Não tens fútiles aí, meu. Fogo, isto está. Estás numa sina, tu. Estão repetidos, pá. Bora. Bora. 3, 2, 1. Mano, eu estou completamente... Ah, bom. Eu estou completamente no jogo, não? Montada. Vamos. 8, 9. Tenham calma. Tenham calma. Bora. 8, 9, malta. Bora. 3, 2, 1. Opa. Opa. Olha, fogo. É por um outra vez. Isto é a história do Frozen repetir-se. Ele saca o fútiles com um mais do que eu, pá. 10, 9, malta. Bora lá. Mateus das Cunhas, pá. Bora. Em 3, 2, 1. Vai. Olha. Oh, Manu. Pega lá mais dois. Eu ando aqui com os golos de um em um. E ele vai de dois em dois. Fogo. 12, 9. 12, 9. E estamos prontos para mais uma. 3, 2, 1. Vai. Quando é? Quando é? Baixinho. Mas chega. Ok, ok, ok. 12, 11. 12, 11. Bora. Quando quiseres. 3, 2, 1. Vai. Opa. Nesta vez é meu. É João Peters. Joga na Peters. 13, 12. Pós-teves. 13, 12. É remontado ao cubo. Isto está aqui muito ferro a ferro. Bora. Muito ferro a ferro. Bora. 3, 2, 1. Vai. 14, 13. 13, 14. Remontada da remontada da remontada da remontada. Hum. Será? Bora, bora. 3, 2, 1. Vai. Siga. Opa. De a Carlos. Opa. Fogo outra vez. É de a Carlos. 16, 13. É que eu já teve um mais alto do que eu. 16, 13, malta. 16, 13. Assim como quem nunca era coisa. Estamos prontos para mais uma, malta. Por isso, em 3, em 2, em 1. Muito fácil, malta. Oh, mas não, mas não. Muito fácil, malta. Oh, mas assim não dá. Assim não dá. Muito fácil, malta. Assim não dá. Um 18, 13. E já sabem o que é que vem a seguir ao porro, malta, não já? É o Félix. Por isso, quando quiseres. 3, 2, 1. Vai. Ah, pronto. Não veio nada. Ok, temos foots aqui. Bora. 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 18, 15, malta. 15, 18. 18 a 15. Vamos. 3, 2, 1. Vai. Siga. Opa. Lá, quó. E Fabinho. Ok, ok, ok. Só para garantir, 2. 18 a 17. Ah, estamos aqui outra vez. Pá, foda. Bora, manda vir. Manda vir que eu estou pronto. Em 3, 2, 1. Siga. Uh. Ah, caralho. 3, 82 é muito mal, mano. E tem que vir fute-lhes, meu fogo. Tu vais sempre de 2 em 2. E eu, às vezes, ainda vou de 1 em 1, fogo, meu. De 2 em 2, sempre a somar. Bora lá. 3, 2, 1. Vai. 3, 2, 1. Oh, boa noite. Boa noite. Gosto. É um bom central. É um bom central. É um bom central. Ok, ok. É usável. É usável. É usável. É para batalhas contra o psaco-ombike. É muito usável. É muito usável. 20 a 9. 3, 2, 1. Se não fosse a cegar, meu. Se não fosse a cegar. 22 a 9, malta. Eu deixo agora. Eu deixo. Eu deixo. 3, 2, 1. Não vem footy-stots aqui. Chamei. Mano, vem 1, 80. Oh, mano. Não. E ganho. E ganho. Não é preciso muito. Não é preciso muito. Olha como é que é possível. Não, não é 22 a 20. É 23 a 20. É 23... 20. Não, não. 23 a 19, eu acho. Não? Ou não? Sim, 23 a 19. 23 a 19. 23 a 19. Não, não. 23 a 19, malta. 23 a 19. O próprio psaco-mic. Está 3, 4 rontinhos à frente. Bora em 3, 2, 1. Vai! Toma, não me sai nada, mano. Mas é teu, é teu. Ganhei! Ganhei! 23 a 20. Que pico de merda. Estava difícil, meu. 23 a 20. Estamos prontos, malta. Em 3, 2, 1. Com a lábia. Vai buscar. Vim! Está, ele merece. Eu não consigo ouvir, mas estou a curtir a música. Eita, merecido esse Vini, hein? E já tens Neymar. Agora, quem é que vai ficar no banco? É o Vini. É bom, fô. Cais de entrar, é bom. Pá, também tinha sacado o Vini, pá, há duas semaninhas atrás, quase. 25. Em 3, 2, 1, vai. Ó, mano, ó, mano, ó, mano. Está fácil, malta. Está fácil. 26. Já vi, já vi. Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. 20 a 26, eu estou a perder. Bora em 3, 2, 1, vai! Olha, 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 sim, senhora, gosta. É o chamado 22-26. É o chamado 22-26. 6-22, malta. Bora lá. Anda. 3, 2, 1, siga. Pum! Ui, que terror. É o suficiente aqui, o Faker. É o suficiente. É o 23-26. É isso mesmo. É do 1 e 1. Vai, 3, 2, 1, siga, chuta, com o nariz. Ó, uma. Esta já ganhei. Ó, pá, foda-se. Ganhei. Ganhei, ganhei! Mas é teu, é teu. É teu, é teu. 26-25. 26-25, fogo. Até me assustei quando... É porque eu vi a tua sair primeiro, cara. Espere aí, espere aí. Era o cabo, era o cabo. Está confirmado. Confirmado. Querem ver até... Olha, eu vou tirar o cabo. Para vocês verem que esta eu vou perder. Em 3, 2, 1, vai. Sem cabo. Eu não disse que ia perder. Vou já meter o cabo outra vez. Assim não dá. Assim não dá. 28-25, malta. Ó. 28-25. Vanda vir. Agora com o cabo. Vamos ver. Com o cabo. Com o cabo. Com o cabo é que funciona. 3, 2, 1. Lá está. É o cabo, malta. É o cabo. O cabo faz toda a diferença. Toda. Agora é 26-28. Exatamente. Mas ele ainda está à frente. Pá, isto já ainda... Ainda há algumas... Ainda há algumas... Já me tomou. 3, 2, 1, anda vir. Opa, Fred! É teu, é teu, é teu. É, é, 86 não chega. É empate no Maracanã. Empate! Nunca gostei tanto de ver o Fred. Pô, que incrível. 3, 2, 1... E vem a remontada outra vez. Olha, 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 olha. Também tens dois. Não quer saber. Eu tenho o Carlos Gil. Quem é o Gil? O Gil, o espanhol da MLS. Maravilha. 28-30, malta. 28-30. É... Remontada. Vamos! Siga. 3, 2, 1... O cabo, ó. O cabo não sai daqui. O cabo não sai daqui. Tem lá a porta. É o 32-28. Está a ficar complicado, malta. Está a ficar complicado. Entendo, entendo, entendo. Bora, malta. O cabo já não sai do comando. Em 2, em 1. Ah, perdi este. Estamos vivos, malta. Não se pode ganhar sempre. Não se pode ganhar sempre. 30-32. Está a rinheir. Eu gosto assim. Está a rinheir. Está a rinheir. 30-32. Os penaltis eu perdi na negra contra ti, não é? Penaltis é um bocado... Vou ter que ter cuidado. Isso mesmo. Bora. 3, 2, 1... Vai. Siga. Ah, meu. A sério, pá. Quantos queres? Quantos queres? Ah, empatado tudo outra vez. 32 a 32, pá. Fogo, ó. Bora. 3, 2, 1... Vai. Ah, quantos queres? Quantos queres, Deus? Foda-se. Ele passou o furo do teu reino, pá. 3, 2, 1... Vai. Oh, mano. E os meus futis estão onde, pá? Mas é meu, mano. É meu. 35-32. 35-32, pá. Tira o cabo de ouve a meta outra vez. Está a dar erro. É isso. Se calhar é isso. Se calhar é isso mesmo. Bora. 3, 2, 1... Vai. Oh, Nucci. E Depay? Queres um ou outro? Olha. Oh, pique. Oh, pique. Oh, pique. Oh, pique. Oh, pique. Depay é do good. É do good. É do good. 35-34. Estamos por um diferença, malta. 3, 2, 1... Siga. Oh, na sede. Vai-me aí. Gucci Gang. Ah, pique. Ah, pique. Ah, pique. Sei, Maxime. Underweight. And you got two men don't just be an egg. You wear in Gucci. So in Gucci. You got to know how many are drinking, dusin. Vé-me aí. Sei, Maxime. Estás onde Vini? Estás onde? 35, 36 Quantas faltam? Ainda falta O homem já está a fazer contas à vida No final falamos O homem já está a fazer contas à vida Finalmente um big boy Na minha conta principal Tá bom, então bora Manda ele 3, 2, 1 É o teu amigo Foda-se O Carlos Gilberto É o Gil Agora estou um atrás 37, 36 3, 2, 1 Vai Fogo meu É o 39, 36 Como é que é Carlos Silva hoje? É o 39, 36 É o 39, 36 da vulgada Já vi tudo Bora em 3, 2, 1 Eu deixo Eu deixo Eu deixo Eu deixo Eu deixo porque esta é uma merda Ok É o 38, 39 Ok É o 38, 39 Tá GG Tá tenso isto Ah, tá muito empatado Eu gosto assim Tá rinido Tá bom Em 3, em 2, em 1 Vai Tem Rodrigo E chega E chega Malta É remontada 40 pontos para os teus 39 PopSycle das Mikes Vamos lá Vamos lá Quando tiveres pronto Quando quiseres Em 3 Em 2 Em 1 Fute Para mim não tem Mas sério 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 empatar Ok, está a 40, 40 Oh mano Sério para empatar Está a 40, 40 Meu Isto agora mano Vai ser uma pique para ti Outra para mim E no fim Pode continuar empatado Duas sem foots a ganhar E uma com foots 3 3 2 1 Vai Oh pá Que fogo meu A sério Vou ter que ganhar duas agora Vou ter que ganhar duas para ir em vantagem para os penaltis Pá Ai Ai 3 2 1 Vai 84 Oh mano Fo Oh Malta Tem que ganhar esta última Na 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 Esta última Está a 43, 40 Espera lá Os penaltis valem 2 não é? Ou 3 Valem 2, 5 mãos Ah então está bem Ok ok Mas mesmo assim é pá Convinho eu ganhar esta com o Futey Senão vai ser complicado Em 3 Em 2 Eu deixo Eu deixo esta Eu deixo esta Vai não 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 Me manda vir Ai 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 Já abriu Meu Futey anda 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 Não vai morrer É um 44, 40 pá Ai malta GG Calma malta Aqui não está nada a ganhar Isto é muito simples Eu tenho que ganhar 4 das 5 mãos de penaltis É só defender Vamos! Pelé! Ramos é fácil, é muito fácil. É sempre esquerda. Eu vou para o outro lado. Só porque falhou o mergulho. Calma! Isto é meu. Neymar, penalti devagar é sempre falhado. É a direita. Vamos! Não adianta dar green! Não adianta dar green! Vamos! Ontem também ganhei o Prima contra o Foz e depois deu raia. Foda-se. Bora. Estou na cabeça dele e não pago renda, malta. Olha, este último aqui é muito simples. Olha, 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 olha. Ai, que sorra. É só marcar. É só marcar, né? Se é só marcar, então está fácil. Para! Ponto para mim! São dois! Quarenta e dois! Quarenta e dois! Quarenta e quatro! Faz assim, vai para a esquerda e direita e depois fica no meio. Foda-se, meu! Foda-se! Foda-se, meu! É, agora também era para a esquerda, mas foi para o meio! É o Ardos! É o Ardos! É o Ardos! Mano! Não estamos em conexão neste jogo! É o Ardos mesmo! Mas há uma chance de eu ir buscar isto! Quem sabe! Quem sabe! Quem sabe! Há uma chance! Foda-se! Mano, mandou tudo para a direita! Mano! Mandou tudo para a direita, bro! Isto é demais! Isto é demais! Isto é demais! Quatro, seis, quatro, dois! Agora, ok! Sem chance! Que golaço! Green na malha lateral! Repel! Epá! Vamos! Estamos dentro da cabeça dela e não pagamos renda! É agora! É agora! É agora! É agora! Ó, pá! Foda-se! A sério, meu! Ai, é bem! Bom penalti, meu! Porquê que eu dei o toquezinho, meu? Porquê que eu dei o toquezinho, pá! Sabes que eu ia mandar tudo para a esquerda também? Não sou burro! Agora tu mandaste tudo para a direita, eu até adivinho! O problema é que não chego lá! Foda-se! Ó, pá! Foda-se! Eu juro que estava com o marcado para a direita! Esta foi muito óbvio! Estava para a direita! Mudei na última hora, meu! Era óbvio esta também! Depois do Trash Talk! Era óbvio, óbvio, óbvio! É lá! Bora! Se falhar, já foste neste! É, eu vi que é a esquerda! Marcelo ainda por cima! Vamos chegar! Let's go! Mais uma para empatar! Mais duas para levar a taça! Nossa! Nossa, pá! Não estava à espera, meu! Bora! Bem lido, meu! Bem lido! Isso! Caiu, caiu! Ela é direita, sem dúvida! Pensei uma coisa, fiz outra! Foda-se! Vamos! É green, green! Green, ele não mete a mão! Green, ele não mete a mão! Oh, man! Nem a perninha para ajudar! Pá! Nem a perninha, meu! Perdi aqui, malta! Perdi aqui! Perdi aqui! Pá! O quê?! O quê?! O quê?! Oh, man! Ele encolheu a mão! Eu sei que foi green! Mas porra, meu! Eu acertei o lado, meu! O quê?! O que é isto?! Tô amado! Foi boa joga, pá! Foi boa joga, pá! Foi boa joga, pá! Foi boa joga, boa joga! Foi boa joga, boa joga! O que é isso mesmo das?! Foi lawo! Foi boa joga! Foi boa joga, pá! Foi bom razão! Que houver joga! Foi boa joga, pá! Tchau.